Música Olá Chico, vamos fazer o bolo logo porque... Qual que tu vai fazer primeiro, o bolo? O bolo. O bolo de chocolate? O bolo de chocolate. Com cobertura, né? Com cobertura, é. Então, história do bolo, conta primeiro aí. O que a gente ensinou? A história do bolo que a Loi que me ensinou. A Loi que me ensinou? A Loi que me passou a receita pra mim. Ô Loi, vem contar aqui como que é o bolo. Ô Loi, você que passou a receita desse bolo pra mim, não foi? Qual? Esse de chocolate. Ah tá, porque na verdade é a massa simples, né? É, é uma massa simples. E aí, é a massa do chico do bolo que eu falei pra ela fazer de abacaxi. Ah, tá. Ah, e aí ela bota o chocolate. É, porque aí em vez dela pôr... Não, mas daí, não sei o que é que eu pus a mais do... Aí uma vez você botou o chocolate e deu certo. Não, o chocolate dá certo. O que eu faço dá certo. Tá bom. Então é bolo de aniversário, na verdade, isso aí, né? Não, ele é um bolo assim que outro dia eu fiz e comi assim na semana que eu tava com vontade de comer. Sem aniversário mesmo? Sem aniversário. Não, mas peraí, vou contar o que você tá fazendo. Você já botou o quê? Três ovos? Três ovos, duas colheres de manteiga. Duas colheres de manteiga que, puxa, Bia, precisa comprar mais manteiga pra Alexandrina, hein? Tá acabando ela. É. Ah, hoje é manteiga mesmo. Essa manteiga quebradiça aí, né? E dá um trabalho de colocar, né, na semana. Nossa. Mas o Chico é chato, né? Mas o Chico é chato. Ô Chico chato. Ô meu Deus, que eu tô dando trabalho pra você, Alexandrina. Ô Chico chato. Mas eu vou comprar mais manteiga pra você. Você compra mais manteiga, Chico? Não podia ter comprado hoje no supermercado já, né? Por favor, você compra mais manteiga. Sim, senhora. Então, três ovos, duas colheres de manteiga. Duas colheres de manteiga. Uma de açúcar. A pessoa pergunta, quanto tem a xícara da Alexandrina? A xícara da Alexandrina tem 200 ml. É. Dá mais ou menos 200 ml. É. E ela não enche a xícara, então. Não, não precisa. Enche porque o chocolate já é... Já é doce, né? É. Entendeu? Pra mim podia fazer sem açúcar. Não venha. Chico, não venha. Nunca vi. Você tem diabetes? Eu não, mas eu não quero ter. Nem eu. Então já vou diminuindo antes, já vou desacostumando. É de liquidificador ou é batedeira, né? Não, batedeira. Ah, é. Você tá colocando na batedeira aí. Agora eu vou bater aqui também. Então tu bateu as três gemas, o açúcar e a manteiga. E a manteiga. Agora vai o... O trigo. Olha, Alexandrina, tu não enjoa de cozinhar, não? Fica todos os dias na cozinha. É, não. Não enjoa não, Chico. Eu gosto. Tu nunca pensou assim, ah, eu vou parar de cozinhar? Eu não, não. Nunca pensei e nem quero. Eu não quero parar de cozinhar. Eu quero cozinhar. Cozinhar. Cozinhar, gente. Vamos cozinhar. E aí, quantas checas de farinha? Duas. Duas? É. Bem cheia, né? É. Ah, é isso. Eu acho que o fogão me chama. Vamos cozinhar? Vamos cozinhar? E eu tô nessa. Vamos cozinhar. É muito gostoso cozinhar. E ter o que cozinhar é muito gostoso. É, tem que ter o que cozinhar. Nossa, tem que ter o que cozinhar. Mas aqui em casa sempre tem. Graças a Deus. Até hoje nunca faltou, né? Não, graças a Deus. Agora uma de chocolate, ó. Então esse chocolate é achocolatado, não é chocolate. Não é chocolate. É um negócio aí. É um negócio aí. É um negócio aí. Agora pra fazer a cobertura eu ponho aquele lá. Nescau. Nescau. Que é pra ele ficar pretinho. Porque com esse aí não fica não. Não, fica meio marrom. Uhum. Que coisa, né? É porque deve ter pouco chocolate. Ok, pode pôr. Uma xícara de achocolatado. De achocolatado. Então, se eu fosse fazer na minha casa, eu botava chocolate. Pois é, né, Chica? É, né? Porque é menos doce. É, né? E leite é quanto? Uma xícara também, só. Uma xícara de leite. Aí, ó. Sim, senhora. Quanto? Nossa. Que bolo delicioso. Ela já vai fazendo e já vai vendo o bolo pronto, né? Já vou vendo e o bolo pronto. Mas é que a cozinha é assim. Ah, agora você vai untar, hein? Eu vou untar. Ainda vou untar com a mão porque a manteiga tá dura. Claro. Não pode ser com o pé. É. Porque a manteiga tá dura. Tá sendo que tá passando sabão na força. Ah, teve uma mulher que perguntou por que que passa sabão por fora da panela, né? Então, pô, pra ficar mais fácil de lavar e o calvão não gruda muito. É pra não grudar, é? É pra não grudar muito mesmo. É porque eu acho que ela só tinha visto um vídeo e ela não viu os outros, né? É. Nossa. Mas desde lá da Bahia que a gente faz isso. A gente lá da Bahia, quando não passava sabão, a cinza... Passava cinza? Passava cinza. Cinza só? Só cinza. Mas seca ou com água? Com água. Ah, com água, para grudar, né? Para grudar. Isso ajuda a não grudar muito o calvão. E ajuda também a não grudar o calvão e fica mais fácil de lavar. Na Bahia vocês faziam bolo, assim, de... Bolo fazia. Mas era de mandioca? Fazia de mandioca. Qual mais? E fazia de trigo. De trigo também? De trigo, mas não ficava. Do jeito que ficasse, comia, né? Não ficava por quê? Vocês não tinham forno? Não, tinha, às vezes tinha. Mas, sabe assim, que não... Ficava assim, meio estranho. Estranho como, Maricinho? Não ficava fofinho. Ah, não ficava fofinho. Não crescia direito. Não crescia direito. Fermento velho, será? Sei lá o que é. Mas assim mesmo a gente comia. Comia, né? Comia, né? A gente comia tudo. A gente comia tudo. E eu fazia muito aquele cavaquinho, coisa que a gente chama cavaquinho. Ah, então, pediram pra fazer o cavaco. A gente vai fazer isso aí? Vamos fazer? Vamos. Não, o cavaco. Mas lá, eu não... Na Bahia, eu não fazia com... Como não tinha coisa, eu fazia aquilo muito pra as meninas comer. Não tinha coisa é o quê? Não tinha... Dinheiro. Dinheiro, muito dinheiro. Dinheiro, aí eu fazia muito aquele negócio lá pra ela comer. Então, vamos pôr o açúcar. Então, a Alessandrina prefere usar açúcar em vez de farinha. Em vez de farinha de trigo, é. Porque acha que desgruda melhor. Desgruda melhor. A forma fica limpinha quando a coisa sai, o bolo sai. Ok. Deixa eu ligar o forno. Liga o forno naquela temperatura de sempre. De sempre, é. 235 graus. Porque eu fiz o... Tu vai ligar o grill também? Não. Hoje não. Não, essa semana eu fiz o bolo e não liguei aquele negócio. O grill. E ficou bom? Ficou. Nossa, mãe. E como ficou. Bolo do que que você fez essa semana? De milho. De milho. De latinha. É, é que as meninas adoram comer bolo. Nossa, mãe. É. Ai, quanto de fermento? Uma colher. Uma colher de sopa de fermento? É. O que que você falou? Pronto. Ele é rápido esse bolo, tá vendo? Ah, chico. Tá vendo aí? Tô tentando ver. Olha lá. Ó. Capa aqui, Chico. Olha lá, vamos. Forno? Forno. Ok. Deu? Deu. Filmou? Filmou, Chico? Alexandrina. Você tá filmando, Chico? Sempre filmando. Porque senão eu perco e você nunca faz duas vezes do mesmo jeito. Tem que filmar sempre. Olha, Alexandrina, diz pra mim, quanto tempo aí no forno? Ah, não sei. Quando tiver pronto. Se tiver pronto, a gente tira, né? Quando tiver pronto, a gente tira. Ai, meu Deus. Quando tiver pronto, daí a gente tira. Tu vai fazer a calda agora ou não? A calda na cobertura? Eu vou. Faça agora, é bom já. É bom fazer logo, né? É, bom fazer logo, aí já fica tudo grudado aqui. Mas é que tem que pôr ela quente. Com o bolo quente? Não. Ah, a calda tem... Deixar esfriar, a calda tem que tá quente. Acho que não é bom fazer agora, porque senão ela vai esfriar e depois... Tem que esquentar de novo, né? Tem que esquentar de novo, aí não dá certo. Eu não gosto de fazer. Então tem que usar a cobertura quente. Tem que usar a cobertura quente. Já tira do fogo e já põe no bolo. Entendi. Entendeu? Mas o bolo tem que tá frio? Mais ou menos. Tem que esperar sair. Tem que esperar sair. É, porque senão vai fazer que nem naquele dia quebrar. Hum. Tirar quente. Entendi. Entendeu? Tá bom. Então nós vamos... Vamos... Enquanto o bolo fica assando aí, nós vamos fazer o almoço. É, o almoço. Bife à roule. Bife à roule. Tá frio, hein? Será que tá bom? Agora tá bom. Pelo cheiro, né? Uhum. Ah, foi... Ó, foi 40 minutos, 45 minutos de forno. Já tá começando a queimar, ó. Já. Tá vendo que ele já tá bom? Uhum. Olha, Chica. Lindão. É que eu vou cuidar que daí a cobertura entra. Pronto. Olha. Ah, agora tem que esperar pra desenformar, né? Agora tem que esperar. Deixa ele aí sem pano, sem nada, que é pra ele esfriar mais rápido. Pra esfriar. Ele tá fofinho. Ô, Alexandre, por que que você tá furando assim? Que é pra cobertura, hein? Pra entrar um pouquinho da cobertura. É. Agora vamos fazer a cobertura? Vamos fazer a cobertura. Pra ficar bem forte, né? Bem forte. Bem saudável. Bem saudável. Do jeito que o Chico gosta. É. Chico adora essas coisas saudáveis assim. Então tu vai botar a caixinha inteira, a latinha inteira? Uhum. Tudo, tudo? Tudo, tudo. O que mais? Depois eu ponho... Não, o creme de leite é depois de cozinha. Ah, depois. É. Tá certo. Olha, gente, o que vamos fazer? Hoje a gente tá lá e fica só. Mas aí você aí cozinha só pra ficar mais mole e pra derreter a manteiga, né? Não, pra dar cor. Ah, é pra misturar bem. É, misturar bem, olha aí. Ele fica pretinho. Aí, agora sim, olha aqui. Agora sim. Então, mas tem que ferver? Tem que ferver. Tem que ferver. Tem que ferver. Aqui não cozinhou ainda. O creme de leite, tira o enjoo daqui, Chico. É lógico, né? Porque o creme de leite não tem açúcar, né? É, é. Não fica... Tira o enjoo. Tira o doce daqui. Não fica muito enjoado. Cada coisa que não enjoado aqui sou eu. O enjoado é o Chico, gente. O creme de leite vai me tirar daqui. Segunda-feira você vem de novo? Fazer o quê? Cozinhar. Fih, segunda-feira eu vou ter que montar esses vídeos, porque amanhã eu vou pra Aparecida. É mesmo, é. É, tá certo. E... Acho que só lá pra terça. Só lá pra terça. Só lá pra terça. Tá bom, Chico. Freveu? Freveu, eu achei. Agora tem que esperar desfriar pra botar o creme? Não, agora eu vou pôr o creme de leite. Ah, já põe, já? Já põe. Não tira água? Então, eu vou ver se tem. Tem um pouquinho, eu vou tirar um pouquinho. Tem água mesmo? Ah, tem, tem. Verdade. O certo era ter posto, eu não puse, mas o certo era... É. Porque aí separa bem a água, né? Aham. Propaganda da mesclê. É, pois é, né? Pois é. Manda um brinde pra gente aí. Peraí, deixa eu ficar desse lado aí, pra pegar. Engorda não, gente, engorda não. Isso aí engorda só de olhar. É, olha lá, vamos? Aí tu despeja aí por cima, assim. Ah, tá. Vamos, gente. Vamos comer. Nossa. Já tô sentindo vontade de comer esse bolo. Agora a gente vai comer um pouquinho desse aqui. Não acredito. Antes do almoço? Uhum. Que delícia. Ficou bom? Uhum. Quer experimentar? Eu não. Nossa, Chico. Eu perco o apetite se eu comer isso. Eu não perdo nada, é aí que eu ganho. Tu ganha peso. Deus do céu. Parece criança, Alexandre. Parece. Eu tinha uma patroa que ela fazia bolo, eu trabalhava com ela, ela fazia bolo. E eu adorava, eu achava aquilo ali tão interessante. Que ela vai falar assim, Alexandrina, você quer rapar? Sabe assim, com coisa que, aquele amor dela por mim, eu adorava ela, eu adoro ela. Não adorava, adoro. Gente, o bolo de chocolate da Alexandrina. Ficou uma delícia. Olha. Tá ruim não. Não, não. Não, não faço nada ruim. Olha gente, tá totalmente comível. Olha. Eu fico. Se vocês têm criança, não façam, porque elas vão comer tudo. Olha gente, façam em casa e comem, que tá uma delícia. Tá do jeito que o diabo gosta desse negócio aqui. Tá não. Alexandrina, valeu. Gente, mais uma vez, obrigado a vocês que estão contribuindo. Obrigado gente. Quem quiser contribuir mais, quem gostaria de contribuir, tem no fim do vídeo, vai ter ali os dados bancários pra contribuir pra casa da Alexandrina. Se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente vai conseguir em breve. Abraço pra vocês gente. Tchau gente. O outro beijo do Murilo. Né Murilo? O outro beijo do Murilo. O outro beijo do Murilo.